Bom dia a todos, eu sou a Karina Carvalho, sou a diretora executiva da TI Portugal e tenho o prazer de iniciar este debate Ética, Integridade na Política, Perceções, Controlo e Impacto. Comigo tenho a Susana Coroado, o Luís de Sousa e o José Mendes Bota para animar a discussão. Nós estamos ao vivo no Zoom e também na página Facebook da TI Portugal. Vamos dar iniciar as apresentações e depois há a introdução ao tema e quem quiser participar estando no Zoom basta colocar a pergunta através do chat e no Facebook a mesma coisa e nós depois transmitimos ou para os participantes do Zoom basta daremos indicação que querem falar e nós agitamos o vosso micro e o vosso áudio. Eu começo pela Susana Coroado. A Susana Coroado é investigadora e pós-doutorada no Centro GovTrust da Universidade de Antuérpia e investigadora associada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde também se doutorou em Política Comparada. Mestra em Direito Internacional pela SOAS, Universidade de Londres e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Nova Lisboa. Nos últimos anos tem-se dedicado à investigação sobre corrupção, qualidade de governo, lobbying e captura regulatória, sendo autora de várias publicações académicas e não académicas sobre a temática. É consultora internacional para várias organizações não-governamentais e investigadora correspondente da Comissão Europeia no domínio da corrupção e da boa governança. Investiga e publica em revistas científicas internacionais com avaliação por pares, nas seguintes temáticas, políticas de controle da corrupção, regulação da ética política e entidades não-maioritárias e foi, como é óbvio, até recentemente, a Presidente da Direção da TIE Portugal. Bom dia, Susana. Muito obrigada pelo teu contributo. Tens cerca de 15, 20 minutos para uma intervenção inicial. Está bem? Obrigada. Olá, bom dia. Obrigada por esta oportunidade de apresentar este estudo. Eu não vou fazer uma grande intervenção, vou só apresentar, resumir um pouco o estudo. Depois o Luís, o meu co-autor, se quiser dar umas achegas. Aquilo que nós fizemos foi tentar perceber como está a ética, como é que a ética e a integridade na política estão a ser protecionadas pela elite política e pelos cidadãos e depois como é que estão a ser reguladas. E nós tivemos interesse neste tema porque, daquilo que vemos dos inquéritos de opinião, do Eurobarómetro e outros semelhantes, vemos que há um declínio muito acentuado na confiança nas instituições, nas instituições políticas. Parlamentos, governos e, sobretudo, partidos políticos. Essa falta de confiança nas instituições tem vindo a ser acompanhada, apesar de tudo, por uma confiança ainda na democracia e uma satisfação com o regime democrático, apesar de haver oscilações. Por exemplo, notamos que em Portugal a satisfação com a democracia estava a diminuir até 2015 e em 2015 e em 2015 aumentou novamente essa confiança, a dinâmica política no país também mudou, mas o facto é que a confiança nas instituições continua bastante baixa, sobretudo em comparação com a média da União Europeia. Quando vemos a confiança nas instituições a nível europeu, nós estamos abaixo da média da União Europeia quando comparamos com os países da União a 15 e estamos quase na média quando comparamos com todos os países, portanto os 15 e depois os países do alargamento. E, portanto, nessa medida quisemos perceber qual é o papel da corrupção nesta falta de confiança e qual é a perceção que os cidadãos e a elite política têm. Essa foi a nossa primeira pergunta de investigação. Quais são os entendimentos e as atitudes que a elite política e os cidadãos têm sobre o tema da corrupção? E nós fizemos isso através de dois inquéritos que decorreram mais ou menos ao mesmo tempo. Um foi um inquérito à opinião pública que decorreu no âmbito de outro projeto de investigação que também estava a ocorrer no ICS, que é o Epoca, que estava a ser financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e depois fizemos um inquérito às elites políticas, aos deputados e aos eleitos locais. E aquilo que colocámos várias questões, sobretudo características que devem ter os tentores cargos políticos, e também apresentámos cenários, se uma determinada situação é corrupção ou não, o que é que as pessoas entendem e que tolerância é que têm para determinadas situações. E nós aqui tivemos resultados interessantes. Acho que o primeiro resultado interessante é que a opinião pública, os cidadãos em geral, têm uma visão mais lata daquilo que são condutas não aceitáveis, ou seja, a corrupção e as más condutas não se limitam àquilo que está na lei, mas vão para além do que está previsto na lei. Portanto, têm uma visão mais abrangente daquilo que não é uma conduta aceitável. Já a elite política tem tendência a considerar que corrupção é, ou atos, ou más condutas éticas, aquilo que está estritamente na lei. E essa, de facto, nós vimos também pelos vários casos que têm vindo a público e a forma como se reage a estes casos, acho que já tínhamos mais ou menos um pouco essa ideia. Por outro lado, os cidadãos revelam alguma tolerância, até maior do que a elite política, a determinadas situações. São muito, conderam muito a troca de favores e o nepotismo, mas depois são mais tolerantes quando a corrupção tem externalidades positivas para a comunidade. É o famoso, não sei se poderemos falar bem nisto, mas talvez seja o famoso rouba mas faz, no sentido em que se beneficiar, de certa forma, a comunidade é um pouco mais aceita. E, nesse sentido, a classe política é mais exigente e condena mais corrupção que, tendo essa externalidade, é de facto um crime perante a lei. Depois de fazermos esta análise, fomos olhar para as medidas de autorregulação da ética na política que estão a ser desenvolvidas em diferentes instituições políticas e em diferentes países. Nós fizemos uma comparação dos instrumentos da regulação ética em 200 partidos europeus e também noutros países onde conseguimos, também do Canadá, países europeus que estão fora da União Europeia, e verificámos que a maioria ainda não adota códigos de conduta, ainda é um instrumento pouco utilizado, mas a grande maioria, quase 90%, tem órgãos jurisdicionais, portanto, órgãos disciplinares que supervisionam e regulam o comportamento dos membros dos partidos. Verificámos que, também, que os partidos que estão nos extremos, da esquerda e da direita, são os partidos que têm menos este tipo de instrumentos de regulação da conduta, e verificámos que os partidos que existem há mais tempo, portanto, os partidos mais antigos, têm mais instrumentos do que os partidos mais recentes. Isto poderá ter a ver com o facto de que os partidos mais antigos já se depararam mais vezes com escândalos, com situações que tiveram que resolver e que dá resposta, enquanto os partidos mais recentes ainda não passaram muito por essas situações de escândalos, problemas, controvérsias internas, etc. Já ao nível dos Parlamentos, é onde nós assistimos a uma maior adoção de instrumentos de regulação ética, e aqui falamos não apenas de códigos de conduta ou de regras em si, mas também de instituições que supervisionam e aplicam essas regras. E aqui verificamos que há uma variedade de modelos ambulatórios, há Parlamentos que têm órgãos de supervisão interna, mas depois a aplicação da lei é deixada para órgãos externos, normalmente os tribunais. temos outros que têm órgãos de supervisão externa, ou seja, órgãos que avaliam as situações, que verificam se existem, por exemplo, incompatibilidades, violação das normas éticas, mas depois para haver uma aplicação de sanções é o próprio Parlamento que aplica. E depois temos situações em que essa entidade de supervisão também está dentro do Parlamento. Dentro do Parlamento é onde acontece a supervisão e a eventual aplicação de sanções. Nisto tudo, também verificamos que não basta ter um modelo de regulação ética em vigor, mas também é preciso perceber se ele tem a força, que nós chamamos de robustez, portanto, se os modelos são robustos, funcionam bem, têm os poderes adequados, se estas entidades são compostas por... têm uma composição que lhes permite ser mais independentes, se têm poder de aplicar sanções ou não. E aquilo que verificamos é que a robustez de todos estes modelos europeus está um bocadinho abaixo da nossa escala, portanto, não há modelos substancialmente robustos, mas ainda assim há uns muito mais robustos do que outros, e os que estão no topo da tabela são a Lituânia, a Áustria e o Luxemburgo, e Portugal está na metade inferior dessa tabela. Finalmente, também olhámos para os governos, não olhámos para o governo português por uma questão metodológica, e vemos que aqui também há uma variedade grande, basicamente entre países que têm códigos de conduta, ou governos que têm códigos de conduta e os que não têm, e governos que também recorrem a uma entidade de supervisão externa e os que não recorrem, mas no limite a aplicação das regras éticas está sempre dependente do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, em todos os casos, é aquele que, ou quase todos, com algumas exceções, é o que tem a palavra final e que decide como agirem em relação a membros do governo que violem as regras éticas. Finalmente, e já agora mesmo para terminar a última parte do estudo, nós fizemos, foi um estudo experimental inserido no inquérito que tínhamos feito às elites políticas e à opinião pública, em que testamos quais são as medidas de regulação ética que tanto a opinião pública como a elite política poderiam ser mais ou são mais aceites, que colhem mais apoio. E aquilo que verificamos é que não há assim tantas diferenças nesta matéria entre os dois grupos, exceto na limitação de mandatos, em que a elite política é menos a favor da limitação de mandatos do que a opinião pública. E acho que já falei muito, não sei se o Luís, de certeza, quer contribuir, porque não terei falado tudo e, portanto, passo à nossa moderadora. Muito obrigada, Susana. E, se calhar, seguimos exatamente essa ordem. Eu vou passar a palavra ao Luís de Sousa para prosseguir com os resultados do estudo e tudo aquilo que entendês necessário. O Luís de Sousa é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, em 2002, com uma tese sobre políticas de controlo da corrupção. É consultor internacional e investigador correspondente da Comissão Europeia neste domínio, investiga e publica em revistas científicas internacionais com avaliação por pares, nas seguintes temáticas, políticas de controlo da corrupção, percepções, atitudes e práticas de corrupção, regulação da ética política, qualidade da democracia local, integração regional, cooperação de transferência da Iriça e política comparada em geral. E foi também o nosso primeiro presidente da direção. Muito obrigada, Luís, pela tua participação neste debate e estás agora com o microfone aberto. Obrigado, Karina. Vou tentar adicionar, mas pouco mais, em relação àquilo que a Susana já referiu, relativamente ao estudo, talvez não focando tanto nos resultados, porque isso poderão acompanhar depois, através da leitura, tanto do relatório final como do resumo, que estão disponíveis no site da Fundação, se calhar explicar um pouco porque é que fizemos este projeto e a ideia que está por trás deste projeto. Nós, durante as últimas três décadas, tivemos inúmeras intervenções no sentido de combater a corrupção, prevenir, combater, tanto lá da repressão como lá da prevenção, algumas destas medidas tinham a ver com a regulação da ética na política. Nós introduzimos pela primeira vez um regime de financiamento de partidos em 93. As declarações patrimoniais ainda foram introduzidas na década de 80. Interessante esse processo porque é um, digamos, é uma aula independente de um dos principais partidos que empurra para essas inovações no sistema de regulação de ética na política. E depois tivemos também leis de incompatibilidades na década de 90 e têm sido revistas com bastante frequência, se calhar com demasiada frequência porque não tem havido uma avaliação propriamente do impacto que a regulação está a ter no comportamento dos detentores de cargos políticos e dos partidos. E parte-se, portanto, de uma reforma para outra um pouco às escuras, sem saber o que é que aconteceu e muito em reação a casos pontuais que vão surgindo. Isso é, de facto, a pior forma de se legislar sobre o assunto. É geralmente uma resposta muito a curto prazo, é uma resposta muito tática, muito custo-benefício e que leva a uma série de acordos parlamentares e que geralmente acaba por traduzir-se num mínimo denominador comum e em alterações mínimas em relação àquilo que estava, em alguns casos até inclusive um retrocesso em relação àquilo que estava. E, portanto, temos a regulação da ética na vida política que tem progredido assim, de uma forma muito inconsistente, muito em reação a escândalos e a situações e as instituições políticas claramente não têm conseguido lidar. E tanto não têm conseguido lidar que há uma tentativa de as empurrar para, de empurrar a sua resolução para a justiça ou deixar isso na mão também do eleitorado que também acaba por não ser uma boa solução. A Susana já referiu isso várias vezes ao longo desta semana. As pessoas podem estar insatisfeitas com a conduta de um determinado parlamentar ou de um determinado membro do governo governo e não necessariamente com o partido com o qual se identificam, nem muito menos se calhar com o resultado das políticas ou resultado da governação em curso. E portanto quando chega às urnas para fazer uma avaliação de um caso pontual misturado com uma série de outros temas e de outras prioridades, seguramente a ética não vai estar no topo da lista. E não vai estar, pode eventualmente contaminar essa avaliação pela negativa, mas não vai ser uma prioridade e de facto este conflito entre querer ver um determinado comportamento impróprio sancionado e ao mesmo tempo gratificar o partido pelos bons resultados numa série de áreas que são sensíveis para o eleitor esse conflito obviamente não se consegue resolver facilmente nas urnas e a probabilidade é que seja dada prioridade sobretudo às matérias de foro económico, social, etc. Portanto, isto significa que há aqui um elemento que está a falhar. Há aqui um elemento que está a falhar e é precisamente e são precisamente as instituições que têm sido assoladas por este tipo de práticas, comportamentos não condizentes com o quadro dos valores sobre os quais assenta o poder democrático, muito menos condizentes com as expectativas dos cidadãos. E portanto as instituições, isto não é nada de novo, dois politólogos norte-americanos na década de 60 referiram também essa necessidade das instituições disciplinarem eticamente os seus membros. E quando se demitem dessa responsabilidade as oportunidades para comportamentos impróprios já aumentam, a atratividade dessas instituições de poder para pessoas, para atores de risco também aumenta. Portanto esta perceção de que no fundo estas instituições possam servir de rampa para determinados políticos negócios é um facto e portanto este foi o nosso ponto de partida. Ou seja, nós vimos muita legislação ser adotada nos últimos anos, eu estou em querer agora assim de cabeça, não me recordo, mas desde 74 até aos nossos dias que 140 e tal não foi, Susana, 140 e tal iniciativas legislativas em matéria de incompatibilidades, financiamento de partidos, declarações de património e interesses e medidas mais específicas em matéria de combate à corrupção, por via também de transposição de normativos europeus, como vimos agora recentemente, a transposição da diretiva de proteção de denunciantes e, quer dizer, o país de facto tem já um arsenal em matéria de combate à corrupção que não dista muito do que se vê noutros países europeus. O problema da eficácia é um problema também comum a outras democracias. É difícil para nós estar a medir essa eficácia, daí termos tentado esta via aproximada através de dois estudos exploratórios que estavam inseridos nos dois inquéritos que realizamos às elites e à opinião pública de tentar aferir o posicionamento dos eleitores e dos eleitos relativamente a um conjunto de medidas de autorregulação e é, digamos, é uma forma exploratória para tentar perceber um bocadinho o que é que pode resultar do ponto de vista de aproximação dos cidadãos a estas instituições políticas, ou seja, em termos de diminuir o gap de confiança confiança que existe. Confiança é essa, como disse a Susana, fica bastante claro que ela foi abalada nas últimas duas décadas por uma série de episódios menos felizes e sobretudo mal geridos ou até completamente ignorados por parte dessas mesmas instituições e que minaram essa confiança. Portanto, fica muito claro, nós fizemos inclusive uma análise de regressão exploratória em painel e ficou claro que as perceções, que existe uma associação entre as perceções sobre corrupção aos diferentes níveis de governo e os níveis de confiança nas instituições políticas, ou seja, quanto maior for a perceção de corrupção aos níveis de governo, os diferentes níveis de governo, maior será a desconfiança que os cidadãos têm em relação às instituições políticas. Portanto, é um assunto sério, demasiado sério, tem aqui implicações também do ponto de vista da qualidade da democracia e sobretudo da capacidade da nossa democracia de reagir em contextos de crise. Basicamente, o que se está a passar é que a confiança dos cidadãos, sobretudo na instituição de governo e por arrastamentos na instituição de parlamento, não dos partidos não, porque ela praticamente não mexe, é baixa, ponto, e continua abaixo ao longo destas duas décadas, o que é grave porque obviamente os partidos estão na base dessa construção democrática, ou seja, estão ao centro do sistema político, vivemos numa democracia representativa, os partidos são peças fundamentais dessa democracia e dizia eu que, portanto, um pouco essa oscilação que se fez sentir, como dizia a Susana, a partir das eleições de 2015, essa retoma de confiança, o que nós nos apercebemos é de uma de uma extrema volatilidade dessa confiança, ou seja, tanto estamos muito bem como quando as coisas correm mal a confiança vem ali a bater mesmo no chão, no chão. Isso não não é bom, isso não é bom. o que nós vemos em relação a outras democracias mais estáveis, países nórdicos, por exemplo, é o facto destes países terem criado uma espécie de almofada institucional que ampara essas quedas de confiança em períodos críticos, em períodos em contextos de emergência como os dois que vivemos muito recentemente, tanto a crise do subprime, da dívida soberana, como a crise pandémica. E não é por acaso que as Nações Unidas também introduziram na sua abordagem aos objetivos de desenvolvimento sustentável um objetivo que é transversal a todas as áreas de governação e que tem a ver com a capacitação institucional que é o objetivo do ODS-16, que tem a ver com a capacitação institucional, tem a ver com a qualidade dos processos, tem a ver com a qualidade da democracia, a qualidade da governança democrática. E, portanto, isto é um assunto muito sério que nós gostávamos de facto que os resultados deste estudo alertassem ou sensibilizassem os eleitos para começarem a pensar nestas matérias não ao nível de legislação alterações às leis de financiamento de partidos ou de incompatibilidades. Seguramente há afinações a fazer, mas eu às vezes até já temo sugerir isto porque quanto mais vejo mexer, mais vejo retrocessos nessas peças de legislação, portanto, mais vale deixar as coisas como estão. Nessas peças de legislação o L mais fraco é o oversight e o enforcement, não é a parte das normas, aí mais ou menos a coisa ainda escapa, é sobretudo ao nível das entidades que foram criadas para fazer essa supervisão e desse ponto de vista o desenho institucional dessas entidades atirou completamente ao lado. Já disse várias vezes, não queria estar agora a massacrar as pessoas com estas questões, mas tem muito a ver com as tais negociações entre partidos, mas também tem muito a ver com uma má informação do processo. Enfim, há aqui lacunas nessa parte inicial de fazer um estado à arte do que é que está a ser feito lá fora, perceber o que é que funciona ou não funciona, porque nós temos muito aquela mania da especificidade portuguesa, então cria-se uma entidade sui generis, é especificidade portuguesa, a especificidade portuguesa desaparece quando nós comparamos com outros casos lá fora, deixa de haver especificidade, portanto nós temos é que nos comparar com outros países e ver o que é que se anda a fazer, etc, e de facto a opção de localizar uma entidade das contas e agora em segunda mão uma entidade da transparência junto ao Tribunal Constitucional não é especificidade nenhuma, é uma anomalia, é uma anomalia, é uma má opção, é mesmo um outlier, quer dizer, não se vê lá fora e não se percebe, depois percebemos, é preciso ver as dinâmicas, como é que isso surgiu e essa opção surgiu e como é que ela está a funcionar e depressa percebemos porque é que essas duas entidades foram ali arrumadas. pronto, mas olhando para toda essa parafernália de mecanismos, medidas, etc, nós percebemos de facto que o que estava a faltar também era as próprias instituições começarem a pensar o que é que podem fazer dentro de casa, porque isto dizer, nós queremos uma entidade das contas, se ela não está a funcionar, se ela não está a fazer o seu trabalho, o problema não é nosso, bom, aí continua a ser porque o desenho está mal feito, recursos são escassos, as competências não, a correspondência competência e recursos também é péssima, enfim, tudo isso, mas para lá disso, isso não desobriga as instituições de fazerem o seu papel, não desobriga essas instituições de assumirem um papel, quer na definição, critério, que condutas esperam dos seus membros, dos seus eleitos, dos seus representantes e sancionar comportamentos desviantes e, portanto, desenvolver também mecanismos de oversight, de enforcement, não é, de fiscalização e de aplicação dessas normas, de forma a não ficar tudo dependente de opções que, como disse, algumas delas estão inclusive mal desenhadas, não é? E essa primeira resposta tem que ser dada se queremos, de facto, fazer essa aproximação aos cidadãos e mostrar resultados, porque aqui depois não há, e eu acabo já, aqui não há desculpas, se os resultados não estão a ser conseguidos e eu tenho responsabilidade própria nisso, já não há desculpas do terceiro e do outro que não forneceu a informação, o próprio tem que assumir essa responsabilidade, as próprias instituições têm que assumir essa responsabilidade de disciplinar eticamente os seus membros e foi esse, enfim, o intuito deste projeto e peço desculpas, já me alonguei demais. Obrigada, Luís. E sem mais delongas, passo ao José Mendes Bota. O José Mendes Bota, como sabem, foi parlamentar durante 24 anos no somatório de mandatos na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação da Assembleia da República, diplomata da União Europeia junto do Conselho da Europa e do Vaticano, presidente da Câmara e da Assembleia Municipal de Loulé, presidente da Comissão para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, relator da Convenção de Istambul para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica e honra-nos muito também por ser um membro da Transparência Internacional. José, muito obrigada pela sua participação e eu passo-lhe já a palavra. Muito obrigado, Karina. Para já, bom dia a todos, sejam os oradores, colegas e todos os participantes. de facto, eu sou, digamos, um recuperado para estas histórias porque abandonei a política ativa em 2014, no final de 2014, depois estive lá fora, trabalhei pela União Europeia e, de facto, agora, quando me convidaram para participar neste debate, tive que ir recuperar um pouco, enfim, aquilo que era já o meu pensamento sobre as questões da ética na política, de quanto estava, enfim, mais diretamente ligado às questões parlamentares em Portugal e, portanto, vou fazer aqui um pequeno entoito, digamos, recuperando um pouco o que é que era o meu pensamento nessa altura, que ainda é hoje. Infelizmente, não houve grandes progressos, mas houve algum. E, por outro lado, deixar aqui, digamos, alguns desafios, alguns pedaços de debate que poderão ser aprofundados pelos meus colegas oradores também. Eu queria dizer que, quando nós olhamos para os políticos, temos que dizer que a maioria esmagadora dos políticos são pessoas que tão bem se reveem, digamos, nas questões dos princípios da ética, da transparência e que se sentem muito desconfortáveis com a generalização que normalmente se faz quando se deprecia a classe política a pretexto ou por invocação de alguns maus exemplos de abuso de poder, de desvio de dinheiros públicos, de tráfico de influências, em proveito próprio, obviamente, que muitas vezes, e como muito bem o Luís de Sousa já aqui referiu, afloram na agenda mediática. Mas, precisamente, eu penso que esses políticos deveriam, que nada têm a comer na sua conduta, deveriam ser os primeiros interessados em defender o primado da ética na política exercida com responsabilidade, com mérito, com competência. Porque, de facto, quando nós falamos de moralização da vida política, não estamos aqui apenas a invocar normas, invocar leis, nem sequer em buscar tabus, nem costumes, nem mandamentos culturais, nem hierárquicos, nem religiosos, nem de natureza moralista, não é isso que está em causa. A ética consiste numa ciência que fundamenta o bom modo de viver do pensamento humano e a moral trata da qualificação desta conduta, ou seja, da distinção entre o bem e o mal. E, no fundo, isto aplicado à política, o que se pretende é nós atingirmos um máximo de códigos de conduta para a classe política que, colocando o interesse público acima dos interesses particulares, possa, de facto, permitir um desenvolvimento de transparência nesta intersecção, e esta é uma questão sobre a qual eu me bati na altura, que é a questão dos interesses particulares, quando se interceptam com o interesse público, geram, digamos, um conflito de interesses. E, muitas vezes, tudo aquilo que nós assistimos na agenda mediática tem a ver com esse conflito de interesses. Eu tenho, por experiência própria, que a maioria dos políticos apanhados na teia dos conflitos de interesses nem se esqueça perceberam bem de que estavam a infringir códigos, leis, regulamentos, etc. não prestaram atenção. Há 10, 12, 15 anos atrás, era muito comum que houvesse políticos que descuravam a apresentação das suas declarações de interesses, que deixavam ultrapassar os prazos. Não faziam necessariamente porque queriam fugir. Faziam, de facto, porque não estavam sensibilizados. E, se calhar, ainda hoje não estão, mas hoje, digamos, a moldura penal, se podemos chamar assim, está um bocadinho mais apertada. Eu sei que os políticos não são funcionários públicos, mas devo dizer que também se devem aplicar aos políticos os princípios éticos da administração pública. Há 10 princípios éticos. A legalidade, obviamente, a justiça, a imparcialidade, a igualdade, a proporcionalidade, a colaboração, a boa-fé, a informação, a qualidade e a lealdade, a integridade, a competência, tudo isso. Por que não? Por que é que não têm que ser aplicados aos políticos? Também são. Não são funcionários públicos, mas devem-se aplicar. Claro que hoje vivemos um tempo de aceleração da comunicação, da informação, da acessibilidade, completamente diferente daquilo que era o século passado, a transição de um século para outro. Nós hoje temos o domínio da comunicação pelas novas tecnologias e, portanto, há um escrutínio muito mais exponencialmente aplicado àquilo que é a atividade dos políticos. e, portanto, esse escrutínio e, portanto, com a multiplicação e a amplificação dos casos que, entretanto, vão surgindo, é isso que, de facto, levou e leva, muitas vezes, a esta queda bruta e consistente na credibilidade da classe política e das instituições. É claro que esta descredibilização não vem agora e tem origens diferentes, portanto, não tem apenas a ver com os casos nem com a corrupção, também tem a ver com a falta de qualidade da resposta do Estado, tem a ver com a lentidão e a eficácia do sistema judiciário, tem a ver com a falta de justiça que é percepcionada pelo cidadão e, obviamente, com a má gestão dos dinheiros públicos. E é isto que leva e tem levado a um afastamento progressivo entre eleitores e eleitos e que se traduz em níveis recorde de abstenção quando se trata de ir às outras. Esta questão das incompatibilidades e dos impedimentos dos deputados que é normalmente um dos temas digamos mais na baila sempre que se discutem estas questões e que surgem neste conduzamento tem a ver com os conflitos de interesse e muitas vezes eu também defendi bastante e aliás pratiquei que deveria de haver uma exclusividade do mandato parlamentar. É claro que isto é muito discutível até porque nos transporta também para a questão da exigência da qualidade do deputado e também do nível remuneratório que esse deputado tem e portanto é evidente que com o nível remuneratório isto é digamos politicamente altamente incorreto falar nisto as pessoas têm sempre um certo provido de falar na questão da remuneração mas ela também não deixa de ser um empecilho para que o mandato de deputado que deveria ser acima de tudo uma honra mas vamos lá ver há questões materiais da vida de cada um que por vezes não é possível resolver dessa maneira seja como for eu hoje quando olhando para o último pacote da transparência eu diria que fizeram-se alguns progressos portanto não podemos dizer que estamos parados nessa matéria o pacote que foi aprovado em 2019 introduziu algumas correções alguns complementos mas como muito bem disse quer a Suzana quer o Luís Souza o problema aqui não é das leis e dos códigos de conduto e das legislações o problema aqui é de facto da sua aplicação e portanto se essa monitorização se essa aplicação das leis e sobretudo o sacionamento daquilo que são as infrações se de facto não funciona é evidente que isso traduz-se num desprestígio das instituições do sistema democrático e dos próprios políticos em particular neste caso concreto da Assembleia da República há aqui desde logo um pecado original é que pronto existe uma comissão agora chama-se para a transparência antigamente era a Comissão da Ética que procura resolver as questões que têm a ver com o registro de interesses que têm a ver com as incompatibilidades com os impedimentos etc. Só que quem é que trata disto? São deputados a avaliar outros deputados portanto nunca deixa de ser uma questão de ser juiz em causa própria é sempre complicado e eu digo-vos sinceramente por experiência própria que muitas vezes existe ali um acordo genético quase entre todos os partidos que tende a proteger os deputados não digo que isto se passe sempre mas eu fiquei muito marcado por uma experiência que se passou comigo como presidente da Comissão para a Ética e que de facto no ano de 2013 no dia 29 de novembro de 2013 realizou-se na sala do Senado na Assembleia da República um debate extremamente interessante que era subordinado ao tema o regime de incompatibilidades dos deputados da Assembleia da República e foi organizado por uma entidade que se chamava a Plataforma Ativa da Sociedade Civil que solicitou à Comissão de Ética o apoio institucional para que se realizasse este debate em plena Assembleia da República e de facto eu levei o assunto à consideração da Comissão de Ética e foi aprovado por unanimidade sim senhor porque não então vamos apoiar a sociedade civil a verdade é que provavelmente porque não foi lido na altura pelos partidos políticos que estavam representados na Comissão de Ética a verdade é que posteriormente descobriram que um dos oradores era o doutor Paulo Mouraio que naquela época e provavelmente agora ainda era visto como uma das pessoas que mais punha a nu situações concretas de incompatibilidades de interesses conflituais com o interesse dos Estados etc por parte dos Estados e a verdade é que eu diria houve um boicote total que envolveu todos os partidos desde a esquerda à direita todos os partidos realizou-se esse debate só houve um deputado presente era eu o presidente intervi participei neste debate ninguém mais lá pelos pés nenhum membro da Comissão de Ética lá pelos pés nem sequer aqueles deputados que sendo acusados justo ou injustamente não vou agora aqui discutir mas sendo acusados na praça pública de ter feito este ou aquele pecado a verdade é que nem esses lá foram para se defender e de facto isto marcou-me muito porque vi aqui uma concertação de todos os partidos políticos em relação a uma iniciativa devo dizer que a sala estava completamente cheia estiveram lá presentes 37 ou 38 entidades da sociedade civil interessadas obviamente na ética na transparência da vida política em Portugal e de facto notou-se ali que os partidos políticos tinham sempre alguma relutância em discutir matérias tão sensíveis como esta e de facto é isso que se verifica e que se traduz que os partidos políticos nomeadamente em Portugal não dedicam nos seus estatutos digamos nos seus regulamentos nos seus códigos internos à atenção que deveria ser dedicada por parte de partidos políticos e políticos são os primeiros interessados em que existam este primado da ética e da transparência não é apenas uma questão de legalidade eu não quero enfim prolongar muito mas sobre esta questão do inquérito eu tinha também algumas questões para falar a primeira é que de facto existe aqui uma contradição que eu não sei explicar e provavelmente os autores e os coordenadores deste inquérito e deste estudo poderão esclarecer-me mas efetivamente os mesmos cidadãos que têm um conceito digamos mais alargado mais abrangente sobre aonde é que devem incidir as normas da transparência e da ética sobre a classe política depois são os mesmos que votam sucessivamente nesses mesmos políticos que são apanhados ou não nas teias digamos desta zona cinzenta da infração da corrupção ou dos conflitos de interesses e de facto existe aqui esta contradição quer dizer continuamos a eleger é evidente que penso que foi a Susana que referiu nesta questão das portas giratórias e nesta questão das perdão nestas questões de efetivamente os partidos políticos não estarem sensibilizados para estes problemas mas também devo dizer e já me recordo portanto a frase era de ele faz mas rouba mas faz é verdade mas também é preciso nós dizermos que independentemente dos resultados que chegou o inquérito mas na sociedade portuguesa existe muito expandida a pequena corrupção existe o conceito dos favores o conceito do nepotismo o conceito dos pedidos e é o império das cunhas não vale a pena eludirmos esta questão Portugal de cima a baixo continua a estar cheio do império das cunhas para obter um lugarinho um emprego um lugar à frente seja do que for para obter uma aprovação de um projeto para obter mil e uma coisas e portanto e os partidos são muitas vezes os veículos transmissores deste tipo de cunhas e os deputados são o receptáculo de muitos pedidos que se vão neste sentido não é no sentido da meritocracia não é no sentido de haver regras claras para premiar quem merece ser premiado mas no sentido de ir ou pela via do cartão partidário ou pela via do conhecimento familiar do conhecimento pessoal tentar erudir as regras da acessibilidade a determinadas posições e portanto eu diria que o mesmo a mesma população e os mesmos cidadãos ou será que não são os mesmos os mesmos cidadãos que vivem e participam e se puderem tirar uma pequena vantagem seja do que for que isto se passe em Portugal e portanto que sejam os mesmos que em relação à classe política portanto acham que tudo deve ser mais abrangente digamos nessa mesma fiscalização eu gostava de perguntar à Suzana quando ela porque isso de facto despertou uma curiosidade ao falar do governo ou dos governos não olharam para o governo português por uma questão metodológica eu gostava de saber que a questão metodológica é que impediu que o governo português também fosse escrutinado digamos neste estudo e pronto para já eu fico por aqui poderia dizer muito mais coisas porque não esta pelo menos só para terminar quando há vontade política avança-se quando há vontade política digamos as coisas estagnam esta questão da entidade para a transparência é um exemplo claro de falta de vontade política como é que três anos depois de se ter criado o estatuto de se ter criado o digamos o enquadramento jurídico legal para se criar a entidade para a transparência como é que ao fim de três anos ainda não está instalada ainda não estão nomeados ainda não está criada a plataforma informática aonde as declarações únicas de registro de interesses devem ser portanto enviadas continuamos a enviar por papel para o Tribunal Constitucional portanto uma falta completa ainda pior é que no orçamento de Estado de 2022 e 2023 houve até uma redução das verbas previsionais de 315 mil euros só do erro portanto a menos portanto neste momento é 1 milhão e 500 mil euros que estão previstos no orçamento de Estado e houve uma redução portanto ainda se regrediu em vez de se avançar continuamos à espera de umas obras no Palácio dos Grilos em Coimbra que nunca mais começam continuamos à espera de uma instalação provisória transitória que também nunca mais se implementa e ao contrário houve agora uma vontade política o MENAC ou seja um mecanismo de combate à corrupção entretanto avançou já tem um presidente nomeado já tem uma instalação avançada e tem um orçamento que se ao ver vai para mais de 4 milhões de euros dentro do orçamento do Tribunal Constitucional portanto eram estas questões que eu para já queria aqui enfim sublinhar é evidente fica muito mais para dizer mas agora ainda temos um tempo grande de debate para irmos por aí fora e muito obrigado pelo convite para vir aqui participar Muito obrigada José eu se calhar passava já a Luís Sousa e a Susana Coroado para responderem às questões que o José Mendes Bota colocou Muito obrigada Perfeito Se calhar pela ordem de perguntas a primeira foi a questão dos cidadãos Susana se não te importas avançou com isso porque esse é um ponto muito muito interessante em primeiro lugar como dissemos não existem tantos estudos por esse mundo fora que avaliem quase simultaneamente porque os dois inquéritos decorreram quase em paralelo no mesmo período portanto não estão espaçados no tempo não foram contaminados por escândalos ou por episódios que foram surgindo no meio etc portanto digamos que é muito fiável essa informação de ambos lados e que é possível contrastar a posição dos eleitos e dos cidadãos relativamente aos padrões de ética na vida política e também foi inovadora a tal questão que referimos do estudo que foi inserido em ambos os questionários aqui a pergunta a clarificação era muito claro o ponto é muito muito pertinente doutor Mendes Bota relativamente a como é que os cidadãos tendo um conceito alargado mais alargado que os eleitos relativamente à corrupção depois acabam por não sancioná-la nas urnas relativizar etc nem tem que ser necessariamente nas urnas mas nós temos lá uma bateria de indicadores da definição social de corrupção que mostra que os cidadãos nas dimensões de norma social ou seja de entender que a corrupção é aquilo que toda a gente pensa ser corrupção ou que a corrupção não é corrupção quando tem externalidades positivas para a comunidade ou é feita por uma causa justa ou quando é feita por desconhecimento da lei portanto essas dimensões de relativização são de facto maiores na opinião pública do que nos eleitos e isso quer dizer deixam-nos assim parece conflito e não é e não é e não é e ainda dá mais força ao nosso argumento de que as instituições não estão a fazer o seu papel as instituições demitiram-se do seu papel de estabelecer padrões de ética para os seus membros e disciplinar eticamente os seus membros e porque não estão a fazer há um total descrédito da parte da opinião pública nos atores nos processos e nas instituições e portanto quando esse descrédito está tão baixo e isso leva àquele tipo de reações que as pessoas têm eles são todos iguais de tabular tudo por baixo resta-lhes apenas fazer o julgamento das ações e dos comportamentos não assente no processo e nas normas que regulam o processo mas nos resultados dessas ações e desses comportamentos daí se o resultado for bom não sanciona não obstante possa ter havido uma quebra de digamos das normas que regulam o exercício de funções independentemente disso nós aliás temos lá um cenário muito claro sobre isso o presente da Câmara que em cada contrato atribuído na autarquia peda às empresas vencedoras que façam um donativo de 5% a uma IPSS local da qual ele é diretor estamos a falar de uma ilegalidade e estamos a falar também enfim de um episódio de um cenário que realmente existiu que está descaracterizado simplificado para ser colocado todos os episódios que lá estão todos os 11 cenários têm a ver com situações da vida real que foram reportadas e que estão descaracterizadas simplificadas para podermos inquirir os cidadãos e os eleitos sobre elas e portanto pedir-lhes que imitam um julgamento relativamente a esses cenários e portanto esse é o tipo de cenário daquilo que eu estava a dizer portanto as duas coisas não são contraditórias ou seja sim no abstrato têm uma definição mais lata do que é corrupção um entendimento mais lata do que é corrupção mas depois no concreto quando os níveis de confiança nas instituições para disciplinar eticamente os seus membros é tão baixo resta-lhes apenas fazer os julgamentos das ações e dos comportamentos por via dos resultados e isto é perigoso porque isto alimenta precisamente uma uma perspectiva de tabular todos os políticos por igual alto-baixo que é o contexto enfim mais atrativo para o surgimento de fenómenos como populismo e contestações a anti-elitismo e anti-parlamentarismo e anti-partidarismo etc etc eu só Susana antes de passar por causa da questão do método do que é que deixamos Portugal fora na dimensão dos governos queria só dar aqui um exemplo semelhante à àquilo que o doutor Mendes Pota referiu relativamente à conferência em que participou Paulo Moraes e a celema que isso deu e o facto de não ter havido apenas o doutor Mendes Pota esteve presente como eleito nessa conferência nós tivemos também uma uma conferência organizada em parceria com a ADEF com a Asia Europe Foundation da qual Portugal é um Estado Membro sobre mecanismos de supervisão de financiamento político isto foi em 2009 se não estou em erro estávamos a cavalgar para uma reforma da lei de financiamento político se não estou em erro já tinha recebido veto parlamentar veto de prisão do seu Presidente da República tinha a ver com aquela situação do jacopote da Madeira e da alteração da orgânica do Tribunal Congenacional para retirar as competências ao Tribunal de Contas relativamente aos grupos parlamentares da Madeira e poder dessa forma introduzir essa nova fonte de financiamento na lei no regime de financiamento político e com uma norma ainda por cima retroativa coisa inédita para branquear esses dinheiros que tinham sido recebidos pelos grupos parlamentares na Assembleia NALRAM na Assembleia Regional da Regional Automa da Madeira que depois tinham sido utilizados para outros efeitos nós organizamos essa conferência inicialmente até estava previsto para ser no ICS mas por comodidade e numa tentativa enfim também de tornar fazer uma aproximação às instituições nós decidimos mudar e tratamos isso com os serviços da Assembleia da República mudar o evento para o auditório novo da Assembleia da República para ser mais como para os senhores deputados poderem participar nem que fosse abrochecho não é e portanto haver essa essa presença ao longo do evento que contou com uma série de convidados tanto europeus como asiáticos de diretores de presidentes de entidades de supervisão de financiamento político estamos todos a aprender com todos não é trocar experiências teve lá o então presidente do Tribunal Constitucional a presidente da entidade das contas em funções a comunicação social académicos sociedade civil o retrato era semelhante àquele que descreveu não apareceu um único deputado não apareceu um único deputado com uma reforma em curso isto falando há pouco me dizia da vontade política é complicado é complicado é verdade per desculpa era só para dar esta ilustração porque batia certo com aquela que tinha dado e passava a palavra à Susana para lhe dar resposta sobre a questão do governo de Portugal sim então a questão do governo foi nós ao fazer este estudo comparativo de vários países deparamos com um problema que é a questão linguística e então para conseguir codificar as regras de diferentes países como nós não dominávamos as línguas todas e portanto não podíamos ir diretamente às fontes primárias portanto aos sites dos governos etc que não íamos conseguir ler toda a informação nós optámos por usar fontes secundárias que foram os relatórios do grupo de estados contra a corrupção do Conselho da Europa analisando a quinta ronda de avaliação que avalia os governos e isso tem a vantagem de que eles têm o seu próprio roteiro e portanto vão a uma uniformidade relativa de todos os relatórios e portanto nós codificámos a partir daí qual foi o problema em relação ao Portugal Portugal ainda não tinha feito a avaliação e portanto nós podíamos fazer essa codificação só que ia ficar sempre desequilibrada porque é o nosso país é a nossa língua era muito mais fácil ou íamos ter mais mais informação e portanto ia ficar em termos de análise dos dados ia ficar aqui um desequilíbrio e portanto foi só por causa disso que nós não fizemos esta comparação mas podemos falar aqui rapidamente do Estado Mas ó Susana desculpa-me só o parênteses mas não esquecer que mesmo assim no relatório final e no resumo também há umas passagens no relatório final nós incluímos depois do mapeamento depois da codificação dessa informação para as três instituições políticas que estávamos a analisar partidos parlamentos e governos introduzimos quatro estudos quatro ou cinco quatro estudos de caso Portugal Espanha França Reino Unido e Suécia cinco cinco contando com Portugal portanto Portugal também foi para todos os efeitos aí avaliado mas não da forma uniformizada como dizia a Susana no capítulo sobre regulação ao nível dos governos porque se o critério era os relatórios da quinta ronda Portugal ainda não não tínhamos relatório logo deixámos-lo de fora claro podíamos ter feito podíamos ter seguido coisas mas isso era um bocadinho era estar ali a colocar uma dualidade de critérios uns eram avaliados por avaliadores externos outros por nós e preferimos então deixar de fora mas o caso é abordado nesses cinco estudos de caso que estão logo a seguir ao mapeamento no relatório final em inglês Obrigado E lá está aí o caso português é em 2019 no seguimento do escândalo do Galpgate portanto das idas ao futebol por parte de alguns membros do governo oferecidas pela Galp o governo adotou um código de conduta é um código de conduta muito focado fala precisamente menciona precisamente os princípios dos princípios éticos da administração pública fala em gestão de conflitos de interesse e em como gerir as ofertas e hospitalidade e utilização de recursos públicos mas depois não dá não vai muito para além disto não dá grandes grandes pistas sobre como é que os membros do governo se devem comportar e sobretudo não fala em o que é que acontece quando o código é violado limita-se a dizer que os secretários de Estado têm responsabilidade política perante os respectivos ministros e os ministros têm responsabilidade política perante o primeiro-ministro mas não se sabe exatamente o que é que isto significa o que é que é esta responsabilidade política também não há uma entidade que faça esta supervisão a presidência do conselho de ministros faz algum aconselhamento e alguma divulgação de informação sobre esta matéria mas eu acho que como vemos com todos os casos que têm vindo a público o código não chega claramente e há sobretudo muita incerteza eu acho que esta é a grande questão em relação à existência de normas e à sua aplicação é tanto para cidadãos como para os próprios titulares de cargos políticos a questão da previsibilidade e da estabilidade da aplicação das regras aquilo que me parece é que as regras vão sendo adotadas ou não e cumpridas ou não consoante a situação e os interesses políticos do momento e isto gera uma grande incerteza sobre afinal quais são as regras em vigor afinal quais são as condutas éticas que são aceites ou não são aceites e o que é que os próprios membros do governo podem fazer ou não o que é que até perante o primeiro-ministro quando é que podem estar em falta ou não Luís obrigada Suzana Luís só mais uma questão adicional quer dizer aqui o governo nessas várias situações em que se lindrou por completo um documento normativo um código de conduta que adotou e portanto tinha sinalizado querer fazer alguma coisa e depois quando se vai à aplicação concreta é completamente cilindrado isso é a pior resposta que se pode dar é este tipo de respostas que se devem evitar é preferível não ter ter para na primeira ocasião que se tem que aplicar cilindrar ou ter uma interpretação inconsistente para um funcionar assim para outro ministro já funcionar assado não pode ser isso não pode ser agora é verdade que deram recentemente um passo esperemos também mais um sinal que de momento parece ser positivo mas que não que não dá resposta aos fantasmas que estava a dizer a Susana do ponto de vista da monitorização e da aplicação das regras do ponto de vista da disciplina das sanções eventualmente que pudessem ser aplicadas que não estão previstas não se percebe como é que como é que como é que vão depois impor essa ter esse efeito dissuasor o governo adotou agora recentemente um dias práticos para para ajudar enfim sobretudo presumo quem chega de fresco ao governo perceber quais é que são as suas obrigações declaratórias etc lá está novamente é um outro sinal positivo de querer-se dar um passo em frente não basta ter o código de conduta é preciso também ter um guidelines não é? explicar como é que aquilo se processa é preciso que quem esteja no exercício de funções perceba o workflow como dizia o atual menos volta com enorme experiência nessa matéria que por vezes há desconhecimento o que é que tem que fazer há uma certa relativização porque não lhe foi comunicado portanto são precisas sessões de sensibilização de treino quisermos enfim treino se calhar será uma termo que que os membros de governo se calhar não gostarão tanto mas pelo menos de sensibilização do conhecimento das normas de apropriação quer dizer os códigos de conduta têm têm essas três dimensões têm quer dizer uma função aspiracional e nós aí falamos dos princípios sobre os quais se deve orientar a conduta de exercício de funções têm regras prescritivas no fundo de por exemplo de instituir obrigações de declarar património interesses de registrar prendas etc e depois têm também uma dimensão de proscrição de proibir determinado tipo de atividades determinado tipo de ofertas determinado tipo de interações determinado tipo de empregos pós exercício de funções e portanto tudo isso tem workflows tudo isso é preciso perceber como é que as coisas funcionam na prática e portanto volto a dizer pronto é um passo que não se pode deixar de referir que sinaliza um aspecto positivo de se criar aqui um guião de acompanhamento mas não percebo qual é o mecanismo que acompanha esses guiões práticos deixar isto nas mãos de um primeiro ministro ou de um ministro em relação às secretárias não faz sentido nenhum portanto não sei também enfim qual é que será para além do papel de distribuir alguma informação e alguns esclarecimentos que dizia a Susana a secretaria tem mas eu acho que essa parte novamente a parte do oversight enforcement ao nível do governo também não está pensada basicamente é isso Obrigada Luís nós já temos aqui três questões que foram colocadas por duas pessoas que estão a participar na sessão via Zoom mas eu se calhar aproveitava esta deixa do Luís para convocar o Zé Mendes Bota para nos dar também o seu testemunho ontem na conferência que fizemos no ICS a professora Alexandra Leitão que além de deputada é também a presidente da comissão de transparência ela dizia que há muitas vezes casos que são amplificados nomeadamente pela comunicação social às vezes casos menores e que o que ela diz é que existe uma espécie de gel fino ou uma linha fina que tem que ser muito bem gerida pelos atores políticos no sentido que aquilo que lhe parece a ela é que os próprios atores políticos têm que saber gerir estes casos têm que dar explicações mas nós também falávamos daquilo que o Luís acabou de dizer que é a questão da formação dos quadros políticos até que ponto é que estas pessoas sabem com segurança quais são as suas responsabilidades no domínio da ética de integridade política mas eu aproveitava a oportunidade para lhe falar dos partidos políticos há pouco dizia que os partidos políticos eram veículos da cunha e portanto nós estamos a falar das instituições como o governo o parlamento mas o que é que podem fazer os partidos políticos concretamente para reforço dos seus padrões éticos e da sua integridade aproveitando o facto de conhecer muito bem o sistema por dentro Obrigada Obrigado e se permite-me também acrescentar mais algumas notas em primeiro lugar eu penso que foi num debate desta semana foi o António José Seguro quem focou a questão de ser necessário começar este tipo de fiscalização e de monitorização na altura da candidatura e que deve-se estender até vários anos após o final das funções públicas desempenhadas eu quero dizer que este regime novo regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos que de certa maneira aglutinou o antigo regime de incompatibilidade e impedimentos dos titulares de cargos políticos com uma legislação de controle público da riqueza portanto foi tudo aglutinado num único diploma e devo dizer que este diploma a meu ver teve avanços significativos hoje é muito mais claro quais são as incompatibilidades possíveis por exemplo entre pessoas que quisessem um cargo político seja na Assembleia da República seja no governo em que são também empresários ou seja já se estendeu também a malha da fiscalização àquilo que são as participações desses titulares de cargos políticos ou até dos familiares nomeadamente cônjuges ascendentes e descendentes portanto hoje houve eu diria um progresso nessa matéria de irmeão é suficiente não pois que é tal questão falhamos sempre é na detecção falhamos sempre na fiscalização na prevenção mas isto para dizer o seguinte dizer que quando há uma eleição este processo deve começar na escolha dos candidatos porque são esses candidatos que irão amanhã para a Assembleia da República isso provavelmente muitos deles saem da Assembleia da República e vão para o governo e portanto se a pessoa está em situação de potencial conflito de interesse potencial incompatibilidade isso deve ser detetado e mais do que detetado devem as pessoas estar conscientes das suas obrigações declaratórias não só as iniciais eu diria desejavelmente na altura de candidaturas mas as iniciais do início da função hoje em dia as declarações intermediárias sempre que há um acréscimo ou um decréscimo que seja significativo do seu património digamos daquilo que são os bens de um determinado titular de cargo político é obrigatório fazer a sua declaração mesmo que esteja ainda em funções é obrigatório fazê-lo no final das funções e é obrigatório fazê-lo até três anos após o final das funções portanto esse escrutínio eu acho que foi amplificado agora quem é que o vai fazer? aqui sempre se pôs a questão então mas na Assembleia da República também a Comissão de Ética ou da Transparência fiscaliza é o Polícia dos Deputados Deputado eu diria que há alguns países que entregaram a entidades externas esse tipo de controle e dou aqui o exemplo do Canadá e o exemplo do Reino Unido ou seja não são os deputados que no caso concreto dos mandatos parlamentares que exercem esse tipo de fiscalização e eventualmente também de punição mas há entidades externas pronto que se encarregam será que isso é aceitável? não sei se os partidos políticos em Portugal estão virados para aí os partidos políticos são veículos de cunhas também são e como são todos os políticos ou seja o eleitor quer seja enfim um verdadeiro eleitor daquele partido político ou daquele político em concreto porque às vezes as pessoas dizem que são mas não são mas chegam-se ali e dizem olha eu veja lá faça isto para a minha filha para o meu filho faça isto para esta empresa portanto essas cunhas existem há uma cultura da cunha que vem desde há séculos que existe em Portugal e que é só mercês de instituições como a transparência internacional Portugal e em todo o lado outras instituições que se preocupam com questões da ética nós temos que continuar a batalhar para que estes conceitos de ética de probidade de honestidade de bem fazer de colocar o interesse público acima do interesse particular eu diria que isto tem que ser ensinado também na escola tal como se ensinou as questões ambientais tal como há outras questões que têm a ver com a igualdade de género têm a ver com o não há violência há questões que são fundamentais nós as novas gerações começamos a inverter esta filosofia digamos um bocado reinante ainda em Portugal que no fundo depois nos transforma permeáveis a furar todos os códigos de ética e de conduta que existem concordo perfeitamente com aquilo que foi dito de que de facto não faz sentido colocar na mão do primeiro-ministro digamos a fiscalização e digamos a consequência da detecção de casos de incompatibilidade dentro do governo portanto sucedem-se casos e de facto não faz sentido e tem que se adotar um outro tipo de modelo eu não sei sinceramente qual será o modelo ideal mas enfim para isso é que existem também estudos para isso é que existem investigadores e temos que continuar este diálogo para encontrar as melhores soluções os autores políticos nos casos amplificados é evidente que eu sei que a comunicação social muitas vezes também amplifica os casos e muitas vezes às vezes existem situações de grande injustiça em que como alguém também referiu que por vezes destrói-se a vida de uma pessoa de uma forma injusta e que não é reparável porque hoje com os meios de comunicação social com redes sociais é muito difícil reverter algo que depois não se comprove ser verdade e a reputação fica com um dano irreversível e portanto é verdade mas também é verdade que muitos dos atores políticos não têm sabido gerir as situações eu diria que o pior de tudo são os silêncios nós tivemos recentemente um dos tais casos ao nível do governo no estado que recentemente esteve na guerra durante muito tempo até sair durante algum tempo até sair mas o silêncio é a pior resposta que se pode dar quem não deve não teme e quem está seguro de que teve um procedimento que é irrepreensível deve falar e quem sabe quem também prevaricou deve assumir a sua culpa e portanto eu acho que a verdade é que tem que ir ao de cima e a resposta de um ator político tem que ser sempre em nome da verdade quer isso o penalize quer isso não o penalize porque eu acho que falar a verdade só pode contribuir positivamente para a credibilidade da pessoa e para a imagem da pessoa e para digamos no fundo o seu caráter a preservação do seu caráter não sei se respondi a tudo não respondeu eu estava estou agora a ver as questões eu creio o Nivaldo o Dr. José Mendes Bota acabou de responder à questão que colocou que era exatamente sobre esta sobre as questões relacionadas com a formação e com a educação eu não sei Luís se queres acrescentar um bocadinho mais alguma coisa a isto por favor só três elementos que o Conselho deseja e vem no segmento que o Dr. Mendes Bota da última frase que disse e que são essenciais para um sistema de supervisão tanto ao nível do governo como estivermos a falar ao nível do parlamento até em parlamentos partidos políticos um deles é esta questão da autocrítica é esta questão de não pensarmos que está tudo bem é preciso de facto quando há uma notícia não ficar calado não ficar calado portanto essa é das piores respostas e também não é só portanto não ficar calado em relação ao caso concreto é pensar que relativamente a essa matéria que estamos sempre tudo bem que o colégio é composto por pessoas insuspeitas que têm tudo do ponto de vista das relações que têm com atividades externas com outros interesses tudo claro e depois vemos muitas vezes a deparar que não é assim isto porquê porque lá está também os mecanismos de vetting e de escrutínio da idoneidade e da integridade de algumas pessoas na fase da escolha não existe e portanto não existe e depois andamos a tentar resolver esses problemas a posteriori o segundo elemento é a questão do rigor e do método a fazer as coisas explicar como é que da mesma forma que nós temos que explicar como é que fazemos o relatório também esse rigor sobre o método é importante para qualquer entidade que tenha competências nessa matéria e portanto estejamos a falar de uma comissão de ética como por exemplo do atual mecanismo que foi criado no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e o terceiro elemento é o contraditório é publicar as decisões pô-las ao contraditório pô-las à crítica que também é outra coisa que falha muito e portanto estes são três elementos que vêm na senda daquilo que o doutor Mendes Bota estava a referir só tentar aqui depurar digamos mas no fundo vem no seguimento do que já foi dito Suzana tu querias dizer qualquer coisa também sim também no seguimento disto que foi dito eu acho que de facto os casos não são todos iguais os políticos não são todos iguais o problema é parece que têm todos a mesma reação quando surgem casos e esse de facto eu acho que é o grande problema e que depois aumenta esta sensação de de facto eles são todos iguais e eu lembro-me que há uns anos num dos estudos que estava a fazer para a transparência penso que foi no estudo sobre o lobbying eu fui ao parlamento entrevistar alguns deputados e era engraçado foi engraçado que vários demonstraram bastante desconforto com o facto de alguns colegas deputados aceitarem viagens e prendas e etc não foram citados nomes não foram citados partidos portanto não foi aqui uma tentativa de estar a criticar este ou aquele e fazer jogo político mas notou-se isto portanto notou-se mesmo lá dentro as pessoas não se comportam todas da mesma forma e não aceitam todos estes comportamentos só que não aceitam à boca fechada e aliás o que depois torna estas posturas ainda mais estranhas é que acontece várias vezes que surge um escândalo qualquer defendem-se os colegas defendem-se os comportamentos há o tal manto de silêncio não há esta diferenciação entre casos graves e casos menores mas a seguir vai-se fazer uma lei para resolver o problema aconteceu isso por exemplo com as moradas dos deputados portanto aquela questão de vários deputados estavam a receber ajudas de custo porque davam moradas que não eram os sítios onde de facto viviam aconteceu isso com a nomeação de familiares já aconteceu noutras situações em que lá está quando acontece quando arrebenta o escândalo não, não há aqui problema nenhum é tudo normal mas a seguir vai-se fazer uma lei então se vai-se fazer uma lei com reconhecimento de que a coisa não estava não estava bem mas oh Susana tu estávamos a dizer essa das viagens eles podem alegar aquela história o tal desconhecimento que falava o doutor menos bosta ai eu desconhecia que tinha que pôr ai eu desconhecia e o princípio da autorregulação que está por trás da adoção do código de conduta e de mecanismos que depois assegurem a aplicação do código de conduta há um princípio muito basilar que é em caso de dúvida pergunto não é deixar as coisas arrastar-se excessivamente durante o desafio não é pois de repente é pá ninguém me tinha dito nada isso é que não pode ser não pode ser sim mas aqui também não me parece que nesse caso o desconhecimento me pareceu que era uma prática sistémica claro 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 que se fazia eu acho que também por causa disso é que também foi o espanto eu acho que isso depois acontece também o espanto de de alguns deputados e isso também aconteceu com a nomeação de familiares é isto sempre aconteceu sempre foi tão normal como é que de repente é um escândalo e porque lá está mas essa é a história da rã aquele exemplo que costumam dar da rã quando pões a rã na água quente a água está quente e depois lá a rã ela salta logo fora sente a água quente mas se tu tiveres a rã dentro da água fria e entretanto aqueceres ela não se apercebe que a água à volta dela aqueceu e fica lá e pode morrer obviamente portanto isto é um bocado é um bocado essa história às vezes não se apercebem que o contexto à volta alterou os níveis de exigência alteraram isso também é grave no sistema de autorregulação e daí o doutor Menos Bota está a sugerir há pouco que eu concordo plenamente que até podemos ter uma comissão de ética interna etc mas não pode ficar totalmente nas mãos dos próprios portanto não pode decidir em causa própria porque pode correr o risco de não se aperceberem que a água à volta aqueceu e portanto tem que ter alguém de fora claro lá estou eu novamente com o mesmo problema de estar aqui a sugerir uma coisa que depois dá a barraca não é quando a gente sugere isso e depois vem então sim vamos aqui reservar um lugar para um representante da Ordem dos Advogados que é geralmente não é do mesmo voto é geralmente a resposta mais comum eu nem quero entrar aí nesse campo mas eu se me permitia a Karina é porque a Susana en passant falou num nome que muitas vezes é um nome maldito nestas questões que é o nome do Lobbing eu devo dizer que fiz já há cerca de 15 anos ou 14 fiz um relatório no âmbito do Conselho da Europa precisamente sobre a codificação a criação de um código e normas para regulamentar a atividade do Lobbing o Lobbing existe portanto digamos é uma forma mais sofisticada de cunha é evidente os interesses organizam-se têm interesses legítimos a defender é evidente que pode haver outros que não sejam tão legítimos mas há interesses legítimos a defender e o que eu sempre defendi é que deve ser claro e transparente ou seja não há problema nenhum em que uma empresa um grupo de empresas uma associação uma federação seja o que for até um Estado que exerça atividades do Lobbing junto dos órgãos decisórios que lhe interessa para os seus interesses mas que o faça de uma forma enquadrada que o faça de uma forma transparente não há eu aliás vejo no Lobbing mesmo no processo legislativo sempre vi que o Lobbing é um contributo extremamente importante porque quando nós estamos a trabalhar a fazer um determinado enquadramento uma legislação uma proposta de leis é importante conhecer digamos a mais-valia do debate de argumentação que provavelmente sem ouvir as partes interessadas nós não conseguiríamos ter uma fotografia global de um determinado fenómeno ou de um determinado problema que nós queremos tratar a nível legislativo portanto o direito ao contraditório em que esta reflexão que é uma mais-valia argumentativa da atividade do Lobbing por isso eu não compreendo como é que no tal pacote de 2019 foi aprovado um diploma para reglamentar o Lobbing que depois veio a ser vetado na presidência da República e até hoje ali está jazendo digamos naquela tumba portanto parece que não há vontade de fazê-lo sair eu não compreendo porque quer as instituições comunitárias eu que trabalhei quer estive no Parlamento Europeu estive na Comissão Europeia estive na questão da política externa da União Europeia e lá tudo era devidamente registado nós recebíamos quem queria reunir connosco e recebíamos ele estava digamos tudo marcado num determinado calendário sabia-se quem que vinha sabia-se qual era o motivo da reunião e portanto há vários Estados Europeus que têm já regulamentado a atividade do Lobbing e Portugal continua a marcar passos não sei se acham que o Lobbing é uma atividade maldita que não deve ter lugar a regulamentação eu acho o contrário vejo potencialidades na atividade do Lobbing se for um Lobbing exercido verdadeiramente com um enquadramento e com um espírito digamos normal de defesa de um determinado interesse que é legítimo numa sociedade como a nossa se me permitem se calhar aproveitava esta questão do Lobbing passava rapidamente ao Luís e à Susana caso queiram comentar a regulação do Lobbing mas depois temos o João Batalha com algumas perguntas se calhar o João pedia que colocasse diretamente provavelmente ao doutor José de Mendes Bota e o Manuel Carvalho também quer também quer falar obrigada Luís Susana sobre o Lobby esse demónio alguma coisa? Não, olha a única não lhe ponhas o nome demónio porque logo como disse o doutor Mendes Bota é isso mesmo quer dizer nós vivemos numa democracia pluralista onde os interesses se organizam uns melhores que outros uns com mais voz do que outros o que nós temos é que de facto criar um o campo não pode ficar desnivelado não é? O que nos compete do ponto de vista da regulação e o trabalho meritório que o doutor Mendes Bota fez nesse domínio a nível europeu do Conselho da Europa é de facto leveling the playing field não é? Dar a possibilidade dessas comunicações dessas diferentes desses diferentes entendimentos sobre uma treinada política uma regulação em curso etc de se fazerem ouvir e ficar e ficar claro quem é que interveio nesse processo em qualidade quem é que viu portanto quem é que contribuiu e vai dar também lugar àquilo que conhecemos em termos de pegada legislativa de perceber quem é que deu um input para uma determinada peça de legislação etc pronto não é só isso quer dizer não demonizar mas perceber que há riscos graves inorentes a esta atividade um dos maiores riscos é esse lobby não partirmos para a regulação e esse lobby até ser feito internamente dentro da instituição em NALS pelos próprios deputados enquanto membros de enquanto sócios ou associados não sei qual termo de 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 firmas de advogados que estão na praça e que hoje não são nós sabemos não são apenas clássicos escritórios de advogados que tratam casos nas barras tribunais o grosso de receita dessas firmas é consultoria consultoria de todo tipo financeira inclusive que muito ajudam ou criam entendimentos ali no limite já para dizer alguns dos quais até fora desse limite e daí estarem também a ser investigado em processos de crime de branqueamento de capitais e tudo mais portanto essa relação promíscua já tinha sido detectada no primeiro relatório do Lord Nolan no Reino Unido e foi isso que deu um bocadinho quebra do sistema de autorregulação no Parlamento Britânico em início da década de 90 e aqui nós subíamos um bocadinho para o lado porque tem que se pôr o nome aos bois esta relação dos deputados com escritórios de advogados que são multi-client consultancies não são só escritórios de advogados são multi-client consultancies é por o nome aos bois não sei qual é a tradução que se tem em português mas já percebemos do que é que estamos a falar e portanto essa é a tal dimensão de risco que tem que que obriga a esta intervenção urgente em termos legislativos para de uma vez por todas se regular essa matéria dizer só Luís que esta semana a Transparency International EU publicou dados extraídos do Integrity Watch que é uma plataforma que se tudo correr bem daqui a poucos meses estaremos também a funcionar para Portugal e descobriu que há muitos eurodeputados que não fazem a publicação das reuniões que têm com grupos de interesses e portanto não obstante a regulamentação existir é fundamental que os próprios cumpram cumpram os regulamentos e façam de forma sistemática Susana Sim só três ou quatro coisas rápidas a primeira é desmistificar essa questão do lobbying e nós muitas vezes o que vemos no debate público é que parece que o lobbying é aqui uma luta sempre entre interesses económicos privados e o interesse público e nem sempre é o caso há de facto às vezes quem está de um lado são interesses económicos quem está do outro são organizações das sociedades públicas o que é que é o interesse público e se cabe então ao legislador mas isso acontece mas também há outras situações em que há lobbying e interesses em disputa e são os dois de interesses económicos privados por exemplo os táxis e os Ubers ou lobbies não se costuma chamar lobbies mas de causas não económicas temos por exemplo agora os grupos a favor e contra a eutanásia quer dizer não há aqui interesses económicos em causa são tudo interesse público no sentido de causas sociais por isso também é bom desmistificar isto a segunda coisa é a regulação do lobbying por melhor que seja não vai resolver a questão dos interesses dos deputados ou seja é sempre para vai sempre regular os atores exteriores ao sistema político e também se pode regular a questão do lobbying que os deputados fazem dos interesses dos deputados sem a regulação do lobbying é uma questão interna ao parlamento terceira coisa também é fala-se muito o problema dos advogados que são deputados não é aqui para diabolizar os advogados ou os escritórios de advogados porque quer dizer os deputados também têm há deputados que têm outras profissões nem todos estão em regime de exclusividade e são professores universitários arquitetos etc qual é o problema dos deputados que são advogados em si é que sabe-se menos o que é que eles defendem um deputado que seja arquiteto nós sabemos basicamente se houver uma ou um diploma que esteja a ser discutido sobre urbanismo nós sabemos aquela pessoa é arquiteta sabemos o que é que defende um deputado que seja advogado ou que seja consultor do escritório de advogados é aquilo que o Luís dizia que são entidades que têm vários clientes e portanto não se sabe exatamente quais são os interesses que representam nem os interesses nem os clientes porque depois se escondem na confidencialidade da profissão e é esse sobretudo o problema ou seja acarretam mais riscos não se trata de os diabolizar mas de facto acarretam mais riscos por causa deste leque de interesses que podem representar e das regras de confidencialidade da profissão Carina posso dizer aqui uma contra nem é contra é dizer o seguinte dou aqui três exemplos de interesses públicos que se serviram e servem do lobbying para digamos atingir determinados objetivos e que são de interesse público repara quando nós conquistámos o direito de organizar o Euro 2004 em Portugal foi constituído um lobby que paga pelo Estado português e pelo Governo português para conseguir essa nomeação e conseguiu a própria causa de timor só começou a ter digamos um reconhecimento internacional depois de ter sido contratada um gabinete um especializado penso que na América para difundir os interesses da comunidade timorese da independência de Timor e foi patrocinado pelo governo português tal como existem representações em Lisboa das regiões autónomas para em Portugal continental junto dos órgãos de governo dos órgãos de soberania exercer também a defesa dos direitos das suas regiões são lobbies de interesse público e perfeitamente aceitáveis e portanto que são muito positivos depois aqui a questão do lobbying e quando intercepta com os deputados eu vou dar aqui alguns exemplos de como o conflito de interesse emerge imediatamente não vou citar nomes mas vamos lá quando se discute um projeto de lei sobre os vistos gold o autor de um relatório sobre esse mesmo projeto de lei pertence trabalha para um gabinete de advogados que trata de vistos gold portanto vamos lá ver é ou não é um conflito de interesse penso que sim quando existe alguém um deputado ou uma deputada seja quem for que se pronuncia sobre as alterações legislativas ao regime do alojamento local e omite que um familiar próximo seu é empresário do alojamento local é ou não é um conflito de interesse provavelmente é quando um ministro da economia tem como cônjuge também alguém que presida uma associação defesa de um setor económico que depende desse ministério é ou não é um conflito de interesses provavelmente é tanto esta matéria leva-nos muito longe e poderia desfiar aqui uma série de dezenas de situações que provavelmente são digamos fazem parte da tal zona sombra que ainda está por aperfeiçoar de trazer alguma iluminação a questão dos advogados de facto não quero pronunciar muito sobre isso foi um enfim foi uma das causas que eu defendi quando estava em presidente da comissão de ética é que um dos problemas é o código de noto lógico que impede os advogados de revelar a sua carteira de clientes e portanto não é possível fazer um escrutínio completo sobre se um advogado que é simultaneamente deputado quando está digamos a intervir num processo legislativo que poderá ser ou não do interesse de algum cliente nós não sabemos e portanto provavelmente não viremos a saber mas é uma questão que fica sempre em cima da mesa era só isto que eu queria comentar mas esse é um debate que a própria ordem dos advogados não deu um passo em frente um único passo em frente com diferentes bastionários que lá passaram que é de facto distinguir o que é o cliente numa litigância e um pronto até compreendo aí alguma reserva etc e o outro que é um cliente de consultoria claro portanto quer dizer isto são duas realidades completamente diferentes esta era uma atividade que os escritórios de advogados da capital faziam mas o mundo esse setor essa indústria alterou profundamente nas últimas três décadas nós tivemos inúmeros escritórios pequenos escritórios de advogados que desapareceram do mapa foram digamos quase canibalizados foram incorporados enfim uns quase empurrados constrangidos é isso portanto a fazerem parte desses grandes aglomerados e esses grandes aglomerados hoje não se indicam única exclusivamente e não é se calhar a principal fonte de receita a litigância nas barras tribunais exceto eventualmente para direito económico área económica e tal enfim agora os casos individuais não devem ser a principal se calhar fonte de receita mas sim esta de consultoria sobretudo para para o setor privado e portanto eu acho que aí também lá está um trabalho completamente ausente de distinção dessa desse princípio de ontológico não é que nem sequer abriram espaço para ser discutido quer dizer eu nem digo que alterem mas pelo menos iniciar a discussão para que possa haver essa diferenciação e que isso não seja um entrave a uma futura lei de de lobbying porque vai ser vai novamente vai estar na mesa essa questão obrigada Luís eu passava já então às perguntas dos participantes João Batalha eu vou abrir um micro que é mais fácil pode ser estou bom dia estão a ouvir-me respeitamente João bom dia a todos é um prazer ver-vos e seguir esta discussão eu tinha duas questões que são dois becos sem saída um dos quais já foi discutido aliás mas eu confesso que não fiquei satisfeito com a resposta e também não vou ficar porque acho que não haverá provavelmente uma resposta nova que tem a ver com a questão da regulação ética ser feita internamente pelas próprias instituições políticas ou externamente de facto em Portugal não tem havido eficácia da regulação e o tempo todo em que tivemos as comissões de ética não foi possível fazer esse trabalho eu acho que há durante muito tempo a lógica era nas comissões de ética cada um sabe de si e amigo não empata amigo a percepção que eu tenho do mandato do doutor Mendes Bota é que tentou de facto aproximar a visão da comissão de ética há que estar neste estudo exatamente sobre integridade pública ou seja procurando que a comissão fizesse um trabalho de avaliação de conduta ética verdadeiramente mas isso chocou com a cultura quer dos partidos quer do próprio parlamento e portanto as comissões de ética e a atual comissão da transparência o que faz é o que sempre tem feito é um parecer jurídico sobre a legalidade ou ilegalidade de determinada conduta e portanto é a institucionalização desta visão discrepante que vem identificada no estudo coordenado pelo Luís e pela Suzana de que integridade pública para uns é ética para outros os políticos é apenas lei e aqui percebe-se a utilidade de então nós começarmos a pensar em externalizar este controlo ético até para não termos os políticos a julgarem-se a si próprios em causa própria mas como também dizia o Luís de Sousa se não há vontade política de verdadeiramente fazer isto funcionar o que nós estamos é a externalizar o alibi e já não é uma comissão parlamentar a limpar a sujeira dos responsáveis políticos é uma comissão qualquer administrativa sediada num palácio que está em obras e que ainda não tem sede que irá fazer o trabalho se tivéssemos uma comissão parlamentar de facto atuante como a que eu julgo que o doutor Menos Bota tentou criar entre 2011 e 2014 não só teríamos a vantagem de uma má conduta de um político ser sancionada como se fosse sancionada pela própria instituição política não só nós condenávamos uma má prática de um político e portanto liberávamos de alguma toxicidade da conduta desse político como se fosse a limpeza feita na própria instituição política era o fenómeno político e as instituições políticas e os políticos no seu todo que saírem reforçados mas portanto a questão é nós temos que nos resignar a que as instituições políticas não se conseguem autorregular e precisamos mesmo de encontrar uma instituição qualquer administrativa e se tem que ser uma instituição externa como é que nós a criamos para que seja verdadeiramente eficaz e não seja um alibi este é o primeiro beco sem saída e o segundo beco sem saída que também tem a ver com a mesma discrepância entre padrão ético ou padrão estritamente legal o Luís de Sousa dizia há pouco que os cidadãos acabam a legitimar as falhas éticas ou até a corrupção dos políticos em função do resultado útil da governação mas no quadro português em que nós estamos há 20 anos sem crescimento económico com serviços sociais com cada vez maiores dificuldades e portanto a governação já não apresenta resultados não estamos a tirar o chão debaixo dos pés da democracia ou seja que vínculo é que ainda vai sobrar se nós não confiamos nos processos e já não temos resultados que faça com que a democracia consiga manter-se sólida ou deixar de se desagregar ou no fundo como é que nós a conseguimos resgatar eu sei que são perguntas impossíveis mas vocês estavam a a falar tão bem que eu acho que podem estar inspirados para conseguir responder muito obrigado Obrigada João O que é que é começar? Eu queria pegar aqui na questão para já agradecer as referências do João Paulo Batalha eu queria pegar aqui nesta questão dos resultados e de facto os resultados medíocres da fiscalização de tudo aquilo que tem a ver com a ética e com a transparência em Portugal refletem-se nisto em 2012 o Conselho para a Prevenção da Corrupção recomendou a todas as entidades do setor público que tomassem medidas para evitar o conflito de interesses por exemplo manuais de boas práticas códigos de conduta e ética identificação das situações que possam dar origem a conflitos de interesses como uma cultura de desenvolvimento uma cultura organizacional que seja intolerante a conflitos de interesses bem passaram seis anos e metade das entidades públicas não tinham qualquer código qualquer manual de conduta e ética eu não sei sinceramente isto foi um dado que recolhi algo que li mas neste momento não sei qual é a situação sei apenas que entre 2012 e 2017 não houve detecção de um único caso de conflito de interesses apesar de tantas denúncias da comunicação social ou seja detecção prévia e sobretudo depois sancionamento ou seja efetivamente eu penso que se deveria aprofundar o estudo de nos países onde existem mecanismos externos para fiscalizar a aplicação das normas de conduta e de ética ver como é que isso funciona ver se de facto houve ali alguma depreciação digamos do caráter político das instituições pelo facto de estarem a ser fiscalizados por uma entidade externa eu acho que valia a pena a profundidade e aqui é um desafio que se faz aos investigadores aos estudiosos nessa matéria depois o João Paulo Batalha pergunta algo que de facto é difícil de responder esses últimos 20 anos foram anos de estagnação e de de palparamento daquilo que é as condições de vida do povo português portanto isso é um dado objetivo é um dado estatístico é um dado que se serve no dia a dia aliás a descredibilização da classe política e da democracia não tem apenas a ver com o comportamento ético ou menos ético da classe política também tem a ver com isto com os resultados da governação tem a ver com o momento também tem a ver com as crises que se verificam a crise económica também obviamente contribui para digamos um estado moral anímico da população negativo quando faz uma avaliação daquilo que é o funcionamento da democracia mas para já é aquilo que eu queria dizer muito obrigado Obrigada Luís e Suzana Eu pegava só na tal questão de externalizar o controle para o contexto português atenção para o contexto português o problema de externalizar o controle já o estamos a viver do ponto de vista da entidade das contas e da futura entidade da transparência nós pensar e quer dizer eu de facto custa-me a perceber o seguinte ainda assim a esfera política conseguiu ao longo destes anos introduzir alguma regulação que pronto em determinados aspectos até foi bem sucedida não foi tudo mal foi tudo mal e algumas peças inclusive de inovadoras para o sistema português como esta introdução da comissão de ética que depois pronto foi maltratada e andou ali a ser empurrada para as últimas das comissões depois para a subcomissão agora já inclusive se alterou o nome mas pronto deu-se-lhe mais credibilidade colocando junto da questão dos estatutos deputados pronto aquela frase banal do nem tudo foi mal mas a questão é esta quer dizer quando nós temos os problemas que temos de governança de ética na justiça e do ponto de vista de credibilidade da justiça ainda está a pior também semelhança aos partidos políticos seja baixa cronicamente como é que podemos esperar quer dizer que órgãos cuja composição geralmente vai buscar este tipo de atores possa resultar em eficácia desculpa eu ainda assim prefiro que a composição seja de políticos não ponham lá magistrados quer dizer por amor de Deus quer dizer eu prefiro que sejam políticos também é bom obviamente nem todos magistrados maus mas enfim com os problemas de governança que eles têm de lado a lado porque vai é que vai voltar a empurrar a regulação da ética na política para eu acho que aqui é um compromisso como falou o doutor Mendes Bota de haver este elemento de autorregulação com abertura na composição que foi aquilo que o Reino Unido optou por introduzir as laypersons claro que agora voltou mesmo não pode ficar reservado lugarzinho para a ordem dos advogados ou para o distinto membro da sociedade civil cuja distinção ninguém percebe qual é cujo mérito a gente não percebe qual é porque isto depois vai bater nas tais três questões que falei há pouco a autocrítica o método e o contraditório e é isto que nos deve balizar em termos de qual é o modelo que consegue assegurar estas portanto estas questões do ponto de vista da autocrítica esta abertura que algo é sinalizado fora foi discutido na comunicação social tá ali criar um zoom antes que aquilo amplifique atuar o órgão tem que ter competência de iniciativa não pode só estar ali com um papel de carimbo das declarações que lhe são submetidas depois o método o rigor a consistência na forma como fica claro para quem tem que prestar obrigações declaratórias o que é que deve fazer como qual é o workflow e aqueles princípios gerais que falava um deles falava há pouco do em caso de dúvida pergunte é para isso que está lá o mecanismo e e depois a questão da publicitação das decisões dos o o fazer relatórios de acompanhamento o convocar a academia para conjuntamente fazerem estudos como por exemplo temos de volta e meia cada cinco anos tomar pulso à opinião dos detentores de cargos políticos sobre os padrões de ética na vida política e nós temos estas ferramentas de inquérito de grupos focais de entrevistas etc que podemos ajudar esses mecanismos a fazer esse trabalho agora o que eu vejo inúmeras vezes é ou não há essa aproximação ou então anda-se a pescar à linha na academia aqueles contributos do está tudo bem e no fundo venho cá fazer-lhe um estudezinho para dizer que está tudo bem e pronto isso também não serve isso vai contra o tal princípio de autocrítica que tem que estar na base do trabalho desta duma entidade dessa natureza pronto eu não sou totalmente a favor de total externalização mas de um compromisso precisamente para não tirar o ónus de responsabilidade nesse processo e uma certa apropriação do processo um certo ownership desse processo aos próprios eleitos e francamente desculpem ir para órgãos externos cuja composição seja só de magistrados não contem comigo não sou a favor não sou mesmo a favor pronto não temos bons exemplos do lado de lá portanto não posso ser a favor Susana podia-te mais telegráfica por favor estamos a medatar também pronto também queria dizer que eu também acho que a externalização tem limites até porque vai ser uma entidade administrativa que vai verificar se os deputados ou se os membros do governo violaram códigos de conduta aplicar sanções sobretudo a deputados é complicado porque eles são eleitos democraticamente enquanto representantes dos cidadãos portanto vai ser uma entidade administrativa que vai aplicar esse tipo de sanções é complicado e depois há outra questão também que é aquilo que nós temos visto é que a externalização destas decisões não atua não responde em tempo útil porque depois são tantos processos é tanto procedimento é perceber quem é que pode fazer a queixa quem é que pode pedir depois é o Tribunal Constitucional depois é o Ministério Público dentro do Tribunal Constitucional que vai avaliar a questão e que vai passar para os juízes e que depois os juízes decidem quer dizer nós vimos isso com o caso dos dois membros do governo que estavam em situação irregular porque eram detentores de empresas quer dizer que durou tantos meses tantos meses que depois se tornou inútil que aliás deu tempo ao governo de criar ali uma manobra de fazer uma remodelação e de já não de já não estarem ilegais portanto há sempre há aqui muitos limites da externalização eu nem me vou pôr a falar da entidade da transparência porque acho que não vale não faz falta não faz falta a plataforma eletrónica a entidade da transparência foi antes era uma sala dentro do Tribunal Constitucional agora passou a ser um anexo cá fora não servem para mais nada Obrigada Suzera o César Ramalho colocou aqui algumas questões no chat eu acho que vocês acabaram por dar resposta a todas elas César muito obrigada pelo seu contributo eu vou passar a palavra a Manuel Carvalho que já está há algum tempo com a mão no ar e será a única a última questão do debate de hoje seguramente teremos ocasião de fazer mais debates sobre o tema e Manuel vou permitir que fale está bem? Estou sim boa tarde boa tarde bom em primeiro lugar eu gostava de dizer que pronto caí aqui eu sou membro da transparência internacional e caí aqui um bocadinho de paraquedas neste debate por acaso vi um mail vi que estava a ocorrer e entrei e gostei muito porque penso que mostra que em Portugal já existe uma certa elaboração e uma certa sofistificação em termos do debate e do pensamento sobre sobre a questão da transparência que penso que era uma questão sobre a qual Portugal ainda estava muito atrasado e muito provinciano em relação a outros países europeus e portanto só o facto de existir este debate de existir da transparência internacional e existir de existirem estas pessoas já com este pensamento formado sobre esta questão eu penso que é algo de muito positivo resta-me aqui pronto eu acho que já chegámos a este ponto ou seja já existem pessoas com noção destes problemas já existem pessoas que já fizeram estudos sobre esta questão agora eu penso que de facto o que falta muito aqui é uma coisa que muitas vezes é transversal a Portugal é a questão de como é que vamos implementar isto na prática ou seja não basta fazerem estudos que são ótimos criar-se uma legislação que é ótima mas que depois na prática não está ajustada pronto relativamente à questão do conflito de interesses na política eu penso que não devemos adotar uma perspectiva que seja demasiado restritiva ou seja eu penso que efetivamente os conflitos de interesses devem ser publicitados ou seja um ministro um deputado se for sócio de uma empresa de advogados se for sócio de uma qualquer empresa isso deve ser o conhecimento dessa situação deve ser do conhecimento do público agora acho que não faz sentido em nível de desempenhar essas funções porque se nós estamos a limitar muito o potencial das pessoas que poderão desempenhar aquelas funções e às tantas acabamos por não ter as pessoas mais competentes para desempenhar e para tomar aquelas decisões por exemplo há bocado falou-se sobre uma pessoa um deputado que teria como familiar alguém que estaria por exemplo na parte do alojamento local e que sobre a questão de estar a tomar decisões sobre legislação do alojamento local ora por um lado obviamente que esse deputado poderá estar a agir em nome de interesse próprio mas por outro lado se calhar também sobre esse tema tem um conhecimento muito mais aprofundado e que lhe permite tomar decisões com muito maior qualidade agora a questão é que efetivamente quando tem que ser conhecido e tem que ser declarado todos esses interesses pronto depois eu penso que faria aqui sentido também discutir não só isto numa postura de ok o governo tem estes problemas o governo não faz isto o parlamento não faz aquilo mas acho que faria sentido discutir também o que é que a transparência internacional enquanto organização e enquanto lobby porque eu penso que efetivamente e como já foi aqui falar a transparência internacional poder-se a constituir como um lobby a favor da transparência e do aumento da transparência de uma forma transversal nos organismos em Portugal e penso que poderia fazer muito por isso ou seja eu penso em situações práticas penso por exemplo no caso de um deputado que queira efetivamente cumprir com todas as obrigações do ponto de vista da transparência se é fácil fazê-lo ou seja esta questão do vai perguntar mas vai perguntar a quem e em quanto tempo é que lhe é dada a resposta isso não faria sentido por exemplo a própria transparência internacional constituir-se como uma fonte de informação sobre a implementação prática deste tipo de obrigações e portanto um deputado qualquer que efetivamente queira ser certinho e cumprir com todas as suas obrigações sabe aqui no site da transparência internacional tenho aqui uma série de material de apoio que me ajuda a implementar estas obrigações obviamente que isto dá muito trabalho e portanto uma coisa é o que seria ideal e outra coisa é o que é possível de se implementar na prática pronto depois aqui do ponto de vista prático eu gostava de partilhar um caso eu só queria confirmar estão-me a ouvir eu já estou a falar há algum tempo sim 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 Manuel eu podia olhar para ser um pouco mais focinto se puder ser está bem? ok quer dizer não sei vou tentar pronto muito rapidamente do ponto de vista prático estava a partilhar um caso que eu penso que é um caso de sucesso em Portugal e que penso que poderá servir para mudar como um exemplo de uma forma de mudar as coisas e de implementação prática de legislação que é o caso da segurança no trabalho em especial na construção civil portanto Portugal nos anos 80 era um dos países com mais acidentes e mais mortes na área da construção civil e foi criada toda uma legislação do trabalho e por exemplo a nível de uma empreitada de uma obra passa pela existência de um técnico externo portanto que é um técnico de segurança no trabalho que faz a verificação do cumprimento de uma série de medidas de prevenção da existência de acidentes e tendo em conta que esta questão da transparência portanto a escala da mudança de práticas é tão grande assim como foi na sequência de trabalho ou seja ainda agora aqui foi falado sobre aquele exemplo da questão de então mas nós sempre nomeámos familiares para assessores e isto agora passou a ser um escândalo ou seja existiu durante tantos anos práticas que eram incorretas e que agora são vistas de outra forma que eu acho que faria sentido não sei se esta será a melhor maneira mas faria sentido existirem técnicas técnicos de transparência nas políticas públicas ou técnicos de integridade e transparência nas políticas públicas que pudessem de uma forma preemptiva propor medidas implementar medidas fazer auditorias mas de uma forma regular pronto esta é uma ideia também respondendo um bocadinho à forma do sobre a talha muito obrigada muito obrigada muito obrigada eu vou ter mesmo que interromper porque senão não conseguimos não conseguimos terminar eu posso só falar sobre mais um assunto desculpem que eu acho que é muito importante que é a questão do portal base e isto também é uma questão prática o portal base eu penso que atualmente a velocidade de consulta diminuiu muito atualmente quando se faz uma pesquisa no portal base para retornar os resultados demora muito mais tempo e isto também do ponto de vista da transparência eu penso que é uma coisa muito importante e que deveria ser falada e com isto preocupo Manuel muito obrigada só uma nota porque se me permitirem os meus colegas de painel só para assinalar que no âmbito da contratação pública a TI Portugal obviamente trabalha o portal base nós temos muita coisa publicada no nosso site sobre o funcionamento do portal base e existe inclusivamente um compromisso inscrito no plano nacional de administração aberta que tem como objetivo reforçar a transparência na publicação dos dados de contratação pública faça-me pode sempre contactar-nos no centro transparente em Alvalade ou se quiser envie-me um e-mail e eu faço-lhe chegar toda essa informação sobre a questão do lobby e do registro de interesse e das questões da entidade na política posso dizer que a Susana Coruado é a autora do relatório que pedimos em 2016 certo Susana mas podemos falar um pouco sobre isso em 2014 e portanto eu vou passar à Susana Coruado a palavra para lhe explicar também aquilo que vimos fazendo desde então mas também só para assinalar que nós temos um projeto em curso chamado Integrity Watch e o que estamos a fazer é recolher informação sobre a forma como a publicação em Portugal é feita quer dos registros de interesses quer de tudo isso e portanto esperamos no próximo ano poder dar algumas instruções mais concretas mas Susana força e o Luís e o José Mendes vota vou responder muito telegraficamente sobre o trabalho da TI em relação a lobbying e também a auxiliar os decisores públicos sim temos trabalho feito assumimos-nos como como um grupo de lobbying que reúne com deputados sobre estas matérias e precisamente há um ano por causa das eleições legislativas nós propusemos 16 medidas que os partidos podiam adotar fosse nos seus manifestos eleitorais fosse por a iniciativa própria sem precisarem de lei e uma dessas propostas era precisamente que os deputados passassem voluntariamente a publicar as reuniões que tinham com grupos de interesse e portanto não precisavam de esperar que houvesse uma lei no parlamento que os outros partidos estivessem disponíveis para fazer isso portanto eu penso que a TI tem feito e uma coisa que eu gostava muito era no dia em que houvesse um registro de transparência de lobbying que a TI fosse o inscrito número 1 acho que era muito simbólico relativamente a conflitos de interesse da mesma forma que os políticos não são todos iguais e os casos não são todos iguais os conflitos de interesse também não são todos iguais há uns que são reais e insanáveis daí e que são geridos pela lei portuguesa pelas incompatibilidades e impedimentos há outros que são potenciais que têm mais a ver até com a imagem que passam e outros que são reais e pontuais e que devem ser geridos caso a caso e de forma e de forma diferente por exemplo em relação ao deputado que tinha interesses no alojamento local para mim é diferente um deputado que vota em causa própria num plenário portanto é um voto em 230 outra coisa é um deputado que apresenta um projeto de lei que está feito à medida do seu do seu interesse pessoal ou do interesse que representa e parece-me que aí é que pode haver alguma gestão destas destas situações relativamente às políticas públicas e a haver um agente de transparência eu penso que agora o regime geral de prevenção da corrupção e as obrigações de compliance que vai exigir às entidades públicas e privadas eu tenho ideia que vai haver algo de género mas só uma nota nós temos ótimas políticas públicas em Portugal essa da segurança do trabalho a questão das drogas por exemplo que é um exemplo internacional e portanto é possível fazer coisas fazer políticas públicas bem desenhadas bem implementadas e portanto não se compreende porque é que não se faz isso em todas porque é que temos incapacidades numas áreas e não noutras Obrigada Suzana Obrigada Luís e o senhor Mendes Bota para as declarações finais por favor Declarações finais é só mesmo agradecer o convite que me foi dirigido e de estar aqui convosco a falar sobre esses assuntos sobretudo trocar bola com o doutor Mendes Bota que já já não tínhamos a oportunidade de estarmos a refletir um bocadinho sobre essas coisas de forma arjada informada e portanto não tenho muito mais a acrescentar é só desejar um boas festas a todos e um ótimo trabalho à Doutor Mendes Bota Obrigada Luís doutor José Mendes Bota Ok eu vou ser muito breve portanto em relação a esta questão dos conflitos de interesses eu queria dizer que não estou digamos numa posição de condenação absoluta de que a pessoa que interveio numa determinada matéria em que alguém que é familiar muito próximo aliás devo dizer que se trata de um cônjuge o problema ali consistiu apenas nisto quando o deputado intervém seja de que maneira for numa determinada matéria que tem consequências legislativas deve informar a Câmara no público de que tem esta situação não há problema nenhum pode fazer uma intervenção no plenário e começar por dizer eu tenho aqui uma situação que eventualmente poderá ser um conflito de interesses mas desde já declarado a partir do momento em que é declarada digamos eu diria a transparência está a funcionar portanto e o mesmo se passava em relação a outros deputados que pertenciam a gabinetes que estavam a intervir e a fazer relatórios sobre essa matéria aliás neste caso nem deveria ter aceito o relatório portanto o problema aqui é a verdade é o princípio que tem que estar acima de tudo a transparência vem logo na decorrência de se assumir a verdade e posto isto queria também agradecer o convite que me foi feito e queria também desejar a todos umas boas festas e que o ano 2023 seja um ano positivo para a transparência para a integridade e para a ética da sociedade portuguesa muito obrigado muito obrigado José pronto eu acho que chegamos ao final do nosso debate muito mais havia para dizer e se tudo correr como esperamos vamos continuar a fazer este tipo de iniciativas ao longo do próximo ano de forma mais recorrente esta é a última iniciativa do Festival Transparente 2022 que celebra a luta anti-corrupção e especificamente o Dia Internacional contra a Corrupção hoje é o dia 10 de dezembro muito se tem falado da ligação entre a corrupção e os direitos humanos hoje aqui falamos da integridade e ética na política e a sua relação com a democracia e com o Estado de Direitos eu agradeço a todos em nome da TI Portugal faço também votos de boas festas o Transparente vai ter um pé em 2023 no dia 12 com um filme sobre o Salgueiro Maia implicado e vamos também continuar a discutir todas estas todas estas questões muito obrigada Luís Suzana José Mendes Bota e a todos aqueles que estiveram connosco até agora até à próxima adeus obrigada boas festas tchau obrigada áawy tchau então Obrigado.